Os animais de pequeno porte, eles demandam um cuidado um pouco maior ou não? Como que seria isso, Júlia? Vemos que as raças menores, elas têm algumas tendências a doenças específicas, né? E quando a gente fala de longevidade, elas também têm uma expectativa de vida maior relacionada aos cães de grande porte. Entendi. Tá? Então, eles realmente precisam de uma certa atenção por ser um animal de uma raça pura, né? Então, quando a gente fala de uma raça pura, ela tem algumas doenças que levam, que são mais comuns daquela raça. Específicas, né? Mais específicas. Por exemplo, o shih tzu tem uma tendência de cristais nos rins e tudo mais, e assim sucessivamente. Isso, isso. Talvez um problema oftalmico, problema da pele. Então, quando a gente olha para uma raça, a gente vai lembrar das características daquela raça. Entendi. E quando a gente fala da síndrome da disfunção cognitiva, que é essa doença que a gente está ressaltando aqui hoje, que é parecida com o Alzheimer, raças de pequeno porte também são as que mais acometem. Porque geralmente são as que mais vivem também. Então, elas geralmente, os animais vivem mais e tendem a desenvolver mais essa doença neurodegenerativa. Então, eu vou deixar isso aqui. E aí E aí E aí E aí